Ô galera, olha esse cara aqui, olha o tamanho do beijo do homem. Quem é esse cara aí, mano? Tá parecendo aquele maluco do YouTube lá, mano. Verdade? É maluco. F*** você. E essa maltona largada aqui? Ah, é minha? Ah, de graça sim, é? Olha o cara, mano, sem limite. Vixe, rapaz. Você vê que a física é 10x10. Ó. Eita, maltona maneira, mano. Pina, pina. Vira. Ei. O que foi, cara? O que você quer? Você vai ver. Ih, o cara tá brabinho, tá? Tá pistola. O que você vai fazer? Tá parado. O que você vai fazer? Tô parado, e aí? Vem cá. É o ovo. O cara é grosso, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Eita, velho. E aí, maluco, quero comprar umas armas. Ah, esse aqui é muito caro, mano. 50 mil. Tá caro, mano. Tá que eu. Tá me tirando? Passa a grana. Passa a grana. Bora, mano. Ah, eu vou embora. Eu vou sair daqui. O cara tancou um tiro de bazuca. Eu me sinto foda. Puxa no grau. Ó. Vou dar no meio, hein. Olha os caras de gangue. Oxe, o que é? O policial gordão, mano, olha lá. Olha aqui. Nossa, na cara do baleia. Acelera, acelera, acelera. Tem uma rampinha aqui, ó. Ó. Nossa. Legal. Olha os bandidão aqui, mano. Vamos pegar isso aqui, ó. Ó. Olha a habilidade do cara, velho. Esses caras de gangue, ó. A gangue do jogo, uns rosinha aí. Ó, maluco. Ó, o cara não tá nem aí. Tá nele. Olha o porretão, velho. Faleceu. Mas chegou mais, é? Aqui, ó. Meu Deus do céu. Foge não, foge não. Vem cá, vem cá. Cê é louco, mano. Que é ruim demais, mano. Bala na cara dele. Oxe, que carro é esse? Oxi. 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 Mano, os caras atrás aqui, velho. Pera aí, pera aí, pô. Meu carro tá invisível, não vale. Meu carro tá invisível, pera aí. Uai. Vem, vacilão. Vem, vem. Olha aí, mano. Vai lá, vacilão. Explodiu. Porrada, porrada. Caiu fedendo. Ia vai encarar, filha? Vai, vai encarar? Não. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Ué. Vou pegar meu carro invisível aqui. Mano, carro bugadão, velho. Bugadaço. Não tem nem som, não tem porta. Ó. Olha só. Vou purificar esse corpo. Olha lá. Olha lá, o outro também, o outro também, o outro também. Olha só um corpo, corpo, corpo. E os caras aqui, mano? Headshot. Mais um. É outro. Bala na cara. Aqui é assim, só bala na cara. Nossa, mano, quanto cara ali aqui. Cê doido. Pera aí, pera aí, pera aí. Que que é isso? Que é, pai? Que é? Ó, achei meu parceiro pra andar junto. Amor é do Sides Row. Andar no teto? Ó, ó. Tá caindo uma pavora, velho. Olha lá. Olha o cara da moto. Nossa senhora. Tá vendo a polícia. Vem. Aê, nossa. Ah, salto, mulher. Desce do carro. Essa gazela. Ih, olha lá, mano. Os homens. Chegou o xerife. Nossa. Quê? Essa buga. Pilota aqui, pô. Ô, tontona. Vem cá. Ó, já foi. Nossa. Olha lá, olha lá. Cadê? Ah, esses caras de novo, mano. Mata. Segura. Vou te mostrar quem manda aqui, rapá. Ó. Ó. Olha, mano. Execução em estilo de um wiki, hein. Foi, foi. Abaixa o meu tiro. Ó, nem liga. Essa é carioca. Tá acostumada. Olha lá fora. O pau tá atorando. Sai, maluco. Tá maluco? Ui, abrabona. Vou te mostrar, então. É agora, hein. Nossa, que mentira. Peraí, 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 peraí. Peraí, doa, doa. Vagabundo. Ô, seu guarda. O que eu fiz, pô? Fiz nada, mano. Oxi, parei cair de moto. Pois é. Ô, seu guarda. Ó, pegou o cacete. Ela pegou o cacete. F*** you. F*** you. Cala a boca. Ih, ele perdeu a paciência. Então já era. Que que é? Que que é? Você vai encarar? Vem cá, aqui é a polícia. Vem cá. Ela chamando reforço. Vai lá chamar, então. Chama lá, vai lá. Chama lá, vai lá. Olha o que temos aqui. O Salsicha. Tem o Teroque. Ó, o Teroque tá com... Tá com decote. O que que é isso? O Teroque, o que que é isso? Que parada que é isso aí? Big Smoke. Olha lá, o Marcos Gives. Mas eu tenho o meu aqui. É o que ninguém tem. Eu tenho o Games Edu. Olha lá, ó. Camisas. Ó, tem umas camisas aí, ó. Ai, galera, curtiram? Oxi, eu tô de calcinha. Que isso? Que que foi? Que que foi? Me tá com essa cara por quê? Calma, assusta não, assusta não, cara. Calma aí, calma aí. Aqui, ó. Aqui, ó, o Games Edu. Aqui, ó. Eu tenho medo. Que que é, galera? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que parada tem isso aqui, mano? Mas não para. Chega. Ó. Balangando o taco, ó. E essa moto aqui é de quem? Vou pegar pra mim, hein? Motona, pau. Nós, Halley Davidson. Empina, empina. Manu. Nossa, olha aí. Olha aqui. As vizinhas brigando. Olha lá, véi, batendo boca. Ó, mulherada. Aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Com licença. E aí, maluco, me comprou uma arma. Pistola de choque. Vou comprar pra ver. Vamos fazer um teste. Eu vou dar choque. Ai, ai. Ai, ai. Então, cara, a parada é o seguinte. Você passa a grana pra nós aí. Passa a grana aí. Ó, é bom você passar a grana, hein? Vamo, moleque. Ó, maluco. Nossa. E aí, qual é que é? Hã? Bora, culpado. Ah, quer brigar, é? Vamos, então. Vem. Vem. Eliminei, fi. Cala a boca. Ó, minha bombada, vela. Ela é musculosa. Segura meu pau. Aqui pro cê, aqui pro cê, ó. O tamanho do meu cacete aqui, ó. Aí, galera. Tão discutindo aqui. O carro bateu. Quem perdeu o ratão foi ele. Se você encostar a mão em mim de novo, eu vou revidar. É treta? Eu adoro treta. Vou sentar aqui e assistir. Vixão e a malucona ali, velho. Ela é louca. Oxi. O cara não tem limite, mano. Relaxou em cima do carro da polícia. Bicho relaxando, ó. Olha aqui. É assim que eu gosto. Bora dar tiro. Ó. Ô, gordão. Vou falar que eu bucho na bala, hein. Chega aí, chega aí. Tá rindo o quê, mano? Tá rindo o meu chinelo, né? Você tinha que apanhar. Boa tarde, moça. Ó, só no passinho, no passinho, ó. No passinho, no passinho. Vixão a cara da outra ali. Tá gostando não, hein? Ah. Passa a grana. Bora. Chora não, chora não. Tô roubando de bazuca, filho. Aqui é doido. Vai, mano. Eu não jogo mais. Olha a polícia, ó. O que que eu fiz ali, mano? Não fiz nada, mano. Ó, gordão, corre. Impossível. Olha, mano. Como que corre com essa barrigona? É verdade. Olha, mano. O gordão treinado, hein. Olha lá. Bicho corre, bicho corre. Pera aí, olha lá. Eita, galera. Quem tá aqui? Gilberto Barros. Olha lá, velho. Aê, cassinão. Ó, galera, olha o cara, ó. O cara não tem limite, mano. E a polícia do Tânia aí, não? Nada a ver. Pera aí, gordão. Vem, gordão, vem, gordão. Vem. Vem. Você quer ir na porrada? Oxi. Ixi, mano. Colequei desse gordão aí, hein. Eita, chegou dois. Dois inchados. Olha o tamanho. Pera, vem, vem. Ó. Só ameaça, só ameaça, só, só ameaça, só, fi. Cagão ainda. Vem, fi. Ai, bico dando a cara do pançudo. Tomou. Dá mais uma. Olha lá, tombou. Vem cá, vem cá. Nossa, mano. Aí, ó. Choquei os ovinhos do balofo. Pra tu deixar de ser safado. Receba. Segura, gordão. Ó. Choque na pança. Segura o grosso. Ixi, chequei. Professor aloprado. Arrebenta, cara. Vou quebrar todo mundo no pau. Ô, pinto. Quebrou, véi. Ó, suat, 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 ó. Vamos ver esse tanque, então. Olha aí, galera. Curtiu o visual? Cheguei, mano. Porra, o bug tá maneiro, tá maneiro, hein. Os caras de gangue, ó. Tomou, tomou, tomou. Vem, 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 vem. Sobe daqui. Eu quero tanta violência, rapaz. Quer ver, ó. Tem aqui procurados, caguetas, ladra de carros. Problema. Tem uma vagabunda que anda roubando carros por aqui. Ó, marquei o alvo. Eu vou lá pegar ela, hein. Ó, policial. É só emprestado, só, mano. Eu vou devolver. Peraí, peraí. Aham. Passou. Aqui, 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 ó. Ah, vou te pegar, ladrona. Eita, já era, já era. Tô dentro do carro, velho. Peraí. Olha lá, meu louco, ó. What the fuck? Meu Deus. O cara duraço. Ó. 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 Ui, 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 ui. Ó, dentro do carro, dentro do carro, ó. Que onda é essa, meu irmão? Empresta a moto aí, mano. Quer ver, galera? Ó. Olha o hidrante, mano. Caraca. De novo. O cara é foda, patroa. Porra. Nossa. Olha lá. Vou te mostrar o grosso. Bom, galera. É essa aí. Trouxe aqui o Saints Row. Jogo novo do Saints Row aí, mano. O Saints Row é doideira. Na moral, deu uns bugs aqui, velho. Jogo doido. É, vai ser a galera até outro dia. Falou, mano. Ó o trem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.